Quando se tenta todo mundo mora, salva da minha terra, deixa a gente mora. Olha, eu acho que a beleza está na diversidade. Então a gente já tem uma cultura, a cultura brasileira é uma cultura diversa. Quanto mais afirmamos isso em ações, isso fortalece a cultura brasileira e a autoestima do povo. Que precisa tanto acreditar que a gente tem tudo pra dar certo.